Foi sofrido, mas com um gol de Renan aos 50 minutos do segundo tempo, o Palmeiras venceu o Universitário, do Peru, por 3 a 2, em Lima e começou a luta em busca do tricampeonato com o pé direito. Para ajudar, o Alviverde foi beneficiado com o empate dos outros dois postulantes do grupo A, Defensa Y Justicia, da Argentina Independiente e Del Valle, do Equador, que apenas ficaram 1 a 1. Depois de quebrar o jejum de 4 jogos sem vencer, o Palmeiras irá treinar na manhã desta quinta-feira, 22, na Academia de Futebol, para se preparar para os duelos contra o Guarani e Mirassol, que irão acontecer na próxima sexta-feira e no próximo domingo. Enquanto Abel Ferreira quebrará a cabeça para voltar a vencer no campeonato estadual, Maurício Galiut e Anderson Barros terão que tomar uma decisão importante nos próximos dias, vender ou não o Lucas Lima. Isso porque o meio campista recebeu uma proposta oficial do Miami Inter, dos Estados Unidos. De acordo com a equipe de reportagem do Esportes New Mundo, Lucas Lima está disposto a aceitar a proposta. No contrato, o time dos Estados Unidos oferece um salário anual de 1,5 milhão de dólares, 8,2 milhões de reais, por ano, com uma duração de 3 anos ao todo. Além disso, o Inter Miami se responsabilizou por providenciar casa e carro para o Meia. Embora o Palmeiras tenha interesse em fazer o negócio, dois motivos fazem com que o Maurício Galiut e Anderson Barros pensem e repensem antes de dar o aval. O primeiro fator é que o palestra espera 3 milhões de dólares pelo passe do atleta, o que é por volta de 17 milhões de reais. Lucas Lima, por sua vez, tenta uma liberação para sair de graça do Palmeiras. O dois motivos é que Abel Ferreira está com um elenco curto para uma temporada que será longa. A definição deve sair nos próximos dias. A dupla de cartolas do Palmeiras também corre contra o tempo para fechar com os atacantes pedidos pelo técnico Abel Ferreira. Tati Castellanos deve ser anunciado até o início da outra semana. Já quanto a Admir as negociações podem ser retomadas em... Tati Castellanos deve ser anunciado até o início da próxima semana.